Bom dia, estamos aqui na feira de Toritama Olha gente, é o melhor relógio Pra você encontrar aqui, estamos com o seu Heleno aqui HS Relógio HS Relógio, sim O seu Heleno vai falar um pouco desse relógio, a gente vai mostrar, vô O melhor relógio é aqui no Shop Y Toritama É isso aí gente, nós temos aqui os melhores preços, tá? Por atacado e varejo Temos preços aqui a partir de R$ 7,00 nós temos relógio, viu? É mesmo o seu Heleno É verdade, a partir de R$ 7,00 Surpresa R$ 7,00 o relógio A partir de R$ 7,00 nós temos aqui, tá? Preço por atacado Tipo, aqui assim, tá? Nós temos R$ 8,00 Tipo relógio assim a R$ 8,00 E aí que faz, tem muita variedade O seu Heleno queria mostrar, seu Heleno Nós temos assim Esse aqui, seu Heleno, que relógio bonito Esse é muito bonito, ele sai a R$ 9,00 Esse daqui É mesmo, seu Heleno R$ 9,00 Minha gente, olha por aqui, ó Marrapaz Seu Heleno, eu vou mostrar aqui, viu seu Heleno Vamos, vamos Olha, esse daqui, seu Heleno, esse relógio aqui R$ 9,00 também Olha, gente, R$ 9,00, que lindo desse, olha Você só encontra aqui no Shop Y Toritama, olha, gente E esse aqui, seu Heleno Também é R$ 9,00 R$ 9,00, gente R$ 9,00, R$ 9,00, R$ 9,00, R$ 9,00 R$ 9,00, só esse no finalzinho, assim, que é R$ 10,00 Só esse, que é R$ 10,00, senhor Heleno R$ 10,00, desses aí Mas, senhor Heleno, falando um pouco desse relógio lindo que o senhor tem Esse preço bom e barato Essa moça aqui trabalha com o senhor, tá aqui, ó De nosso lado É a minha filha, a Vitória É a minha filha Eita, Vitória A Vitória tá usando ele, né Tá usando, o relógio tá bem Ó pra aí, senhor Heleno, eu queria que o senhor falasse um endereço aqui, senhor Heleno Pra chegar aqui na sua loja O endereço tá aqui, é... Do Wyshop, né Que nós já falamos E o corredor é o corredor A Esse corredor A é onde fica os novos banheiros do Wyshop Em loja R$ 29,00 Logo no comecinho do corredor Olha, você não pode perder, hein, gente Olha, é o melhor preço E o relógio bom, bonito e barato Vem pra cá andar bonito, né, senhor Heleno? Com certeza, ostentar um preço baixo Então vem aí, vamos Esperamos vocês, né, senhor Heleno? Com certeza, estamos aqui esperando Venha pra cá E aqui a gente negocia De repente ainda cai um precinho Ainda cai alguma coisinha Dependendo da quantidade Ainda cai um pouquinho o preço Olha, gente, só aqui, ó Só aqui você tem isso aqui, ó Tá vendo? É, não é, senhor Heleno? É isso aí É isso aí Manda um abraço pro povo aí Espero pro povo aqui, senhor Heleno Olha, um abraço, gente E estamos aqui, viu? Aguardando Também temos óculos Se quiser mostrar um pouquinho o óculos Vou mostrar, senhor Heleno Tá desorganizado porque nós chegamos agora Com certeza, senhor Heleno, não é? Só olha aí no preço, senhor Heleno Vê só R$7,00 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 R$7,00, pessoal Acheu de bola aqui, gente Você não pode perder, hein? Olha Olha o percentil É verdade Só aqui, né, senhor Heleno? É Fala de novo, senhor Heleno O nome da loja aí Vai ficar curioso Vamos querer vir, senhor Heleno É HS Relógio É o nome da loja, viu? E o corredor é o corredor A Onde funcionam os novos banheiros Tá? Onde tá funcionando os novos banheiros Do iShop Então venha pra cá Estamos nos esperando, viu? Venha pra cá pra gente Negociar e ganhar dinheiro Tchau Tô te esperando Vem Tchau Tchau